Fala pessoal André aqui, beleza? E hoje vai comentar um pouco sobre algumas coisas que eu falei no passado aí, algumas pessoas têm duvidar de mim. Eu venho falando pra vocês há bastante tempo, né, que eu chuto baixo que a cada 20 placas de vídeo da NVIDIA que são vendidas, vende uma placa da AMD. E os fanboys da AMD ficam malucos com isso, apesar de eu ter uma loja de informática já, uma das maiores lojas de informática do Brasil há 11 anos, e ter um bom histórico de vendas, tanto de AMD e NVIDIA, algumas pessoas ficam bravas quando eu falo esse tipo de comentário, né? E é uma coisa que eu venho falando aqui já há um tempo pra vocês, que como é bom estar sempre certo, né? Desculpa, hashtag humildade pra todos vocês aí de casa, mas a gente vai falar aqui de uma notícia hoje sugerida pelo Infotel Gamer Daniel, que tem feito um trabalho de recomendar notícias pra nós lá no nosso Discord. Se você quiser recomendar alguma notícia e deixar a sua opinião, basta acessar o nosso link do Discord, que vai estar na descrição, ou escreve Discord ChipArt aqui no YouTube, vai ter um tutorialzinho de como você linkar sua conta do YouTube com ele. Se você for membro, você vai ter acesso a salas como a sala de spoilers. A sala de spoilers sempre tem todos os nossos testes, vídeos que a gente tá editando, alguns comentários, dados do YouTube, estatísticas de ganhos de vídeos aqui no canal. Tem bastante coisa legal na sala spoilers-acesso antecipado. Até botei acesso antecipado porque algumas coisas a gente vai botar como acesso antecipado ali naquela sala ali também, mas é uma ideia que tá melhorando aqui com o passar do tempo, tá? Mas o que originou essa notícia? O que originou essa notícia foi o pessoal do Tom's Hardware, tá? Eles fizeram uma lista das placas que estão mais vendidas na Newegg. A Newegg.com, pra quem não sabe, é um dos maiores sites, se não o maior site de hardware lá dos Estados Unidos, e eles botaram uma lista de todas as placas da NVIDIA e da AMD que tem sim baixado o preço. Nós comentamos sobre essa queda de preço já num dos vídeos atrás aí, e o preço tende-se a se estabilizar nas próximas semanas ou poucos meses aí. A gente deve ter, pelo menos lá nos Estados Unidos, o preço das placas de vídeo do valor anunciado. Quando elas foram anunciadas por, sei lá, mil dólares, ela vai ser mil dólares. Foi anunciada 799, 799, tá? Então, eu vou botar essa lista aqui na tela pra vocês. Eu não vou passar placa por placa, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a RTX 3090T por 2 mil dólares. Só pra vocês terem uma ideia, 2 mil dólares é o preço, é o MSRP, né? O preço recomendado pra ser vendida a ela. Mas quando ela chegou, quando ela foi lançada há duas semanas atrás, ela estava sendo vendida na Newegg por 3.200 dólares, tá? Então, coitado de quem pagou 50% a mais pra ter essa placa por 14 dias com acesso antecipado dessa placa, sei lá, um mês antes, pagar mil e poucos dólares a mais, tá? Então, a gente tem diversas placas aqui. Diversas placas estão já chegando próximo ao preço de lançamento. Se eu não me engano, a 3080Ti... A 3080Ti normal aqui era 799, se eu não me engano. Então, já está chegando próximo do preço. Todas as placas já caíram bastante o preço, conforme a gente já comentou aqui pra vocês. E o preço tende-se a ter uma estabilidade, tá? Mas tem um outro lado aqui, né? Tem um outro lado aqui que eu quero comentar pra vocês. É que todas essas placas que vocês estão vendo aí, obviamente, logo, logo, elas estão saindo de linha. Agora, assim que lançar as RTX... Não sei se vai ser RTX 4000, não sei como vai ser a nomenclatura correta das novas placas da NVIDIA. Mas assim que lançar essas placas, elas vão... Metade dessas que tem no mercado hoje vão ser irrelevantes e incompráveis, né? Então, convenientemente, a gente também não sabe se o preço está baixando porque pela baixa demanda, né? Porque está sendo mais produção do que demanda, e aí o preço está baixando, né? Ou se está entrando verba da NVIDIA ou das fabricantes de placas pra baixar o preço dessas placas e vendê-las de uma vez. Porque assim que lançar as placas novas, cara, quem vai comprar 3080Ti ou 3080, sendo que vai ter 4080? Eu acho que pouquíssimas... A não ser que a 4080 seja num preço muito mais alto. Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Então, tipo assim, eu noto que tem duas opções nesse caso, né? O valor dessas placas está baixando. Uma, porque vai chegar a placa nova. Eu acho que esse é o mais... Eu acho que isso é bem provável também. Que é... Está chegando a placa nova, então eles estão baixando já o preço dessas placas pra se livrar disso, porque quando lança a placa nova... Eu já expliquei isso pra vocês um tempo atrás aí. Vou explicar de novo. Quando lança uma placa nova, né? Lançou a 4080, tá? Existe, sim, uma ajuda de verba de marketing pelo lado da NVIDIA e pelo lado das fabricantes. Eu tenho 10 placas da ASUS em estoque, 3080. E lançou a 4080, as lojas tendem, sim, a receber uma verba de marketing da NVIDIA ou da fabricante, né? Pra baixar o preço dessa placa, pra conseguir vender ela. E, obviamente, o que a NVIDIA e as fabricantes querem é que você coloque no estoque a 4080. Coloque a placa nova em estoque. Então, a ideia deles é essa. Isso já funciona há mais de uma década. Eu não preciso ficar explicando muito isso. A gente já foi beneficiado com isso algumas vezes aqui na nossa empresa. Então, é uma coisa... É uma tática que acontece. É bem recorrente, tá? Mas, geralmente, isso acontece... Essa redução e esse auxílio da NVIDIA ou das fabricantes acontece depois que a placa foi lançada. Então, as placas ainda não foram lançadas. Então, a desculpa mais comum agora seria que tá baixando preços simplesmente porque tem muitas placas no mercado e poucas pessoas comprando placas nesse momento, tá? Mas vamos voltar ao começo do vídeo, onde eu falei que a cada 20 placas da NVIDIA vende uma da AMD. E eu falei já isso diversas vezes. Toda vez que eu comento isso em algum vídeo, o pessoal fica meio brabo comigo. Pessoal que gosta da AMD ou algumas lojas. O pessoal costuma ficar um pouco brabo quando eu faço esse tipo de colocação. E, né? Contra fatos não há argumentos, né? A gente tem aqui a lista de mais vendidos aqui, né? De placas de vídeo da Newag. E a gente tem aqui, ó... NVIDIA, NVIDIA. A gente tá na página 1? A gente tá na página 1, né? Porque eu vou olhar mais do que uma página, tá? Então, 3070T, 3070T, 3070T... NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA... Todas essas placas aqui, ó... A gente tem 5, 10... Aqui, ó... NVIDIA, 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 NVIDIA... E aqui, em 15ª colocação, a gente tem uma placa da AMD, tá? Então, a gente tem uma placa da AMD aqui, na 15ª colocação, tá? É aqui pra baixo, NVIDIA... NVIDIA, 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 NVIDIA... E a gente vai pular aqui pra página 2. E a gente tem aqui, nada surpreendente também... NVIDIA, NVIDIA... Vamos ver qual que é a próxima placa da AMD que a gente acha aqui nessa lista... Não, não... Não, não... Eu não cheguei a olhar toda essa página aqui... Tudo placa da NVIDIA, tá? Se a gente for analisar aqui, ó... Todas as placas aqui... Quantas placas são por aba? 5, 10, 15, 20... 40 placas, tá? Das top 40 placas mais vendidas na New Egg... Uma é da AMD... Uma, né? Vamos pensar aqui, mentalizar que cada uma dessas placas vende apenas uma... Então, 40 para 1 seria mais ou menos aqui... É mais do que 40 para 1 porque essas placas aqui venderam mais do que uma cada uma... E a 15ª colocação também vendeu mais do que uma, né? Mas a gente pode ter uma boa ideia que das top 40 placas que tem vendidas... Somente tem uma da AMD... E isso contradiz um pouco os dados que a gente sabe... A gente já fez dados aqui no canal... Até vou botar... Não sei se esse vídeo já foi pro ar, mas eu vou colocar um spoiler pra vocês aí... Onde para Full HD, por exemplo... As top 5 placas que tem mais... Que tem o melhor custo-benefício hoje dentro do Brasil... São placas da AMD... São placas... Das 5 placas... 3 são placas da AMD e 2 da Nvidia... Então, tipo assim... Eu julgaria que deveria de ter 6,600 XT... 6,600... Deveria de ter 6,700... Deveria de estar entre as placas mais vendidas da internet... Porque são placas que tem um custo-benefício legal... Tem um custo por frame legal, né? Aí a gente pode entrar naquela questão também... De que a Nvidia tem uma suite de drivers melhores... A Nvidia tem suportes melhores... E vai demorar bastante tempo... Vai demorar alguns anos... Para que a AMD... A AMD tem que continuar fazendo o trabalho que ela está fazendo hoje... Continuar fazendo placas fortes... Placas legais... E tudo mais... Só que tem que botar drivers melhores... Tem que ter um programa melhor para gravar frame... Para gravar vídeo e tudo mais... Eles têm que investir não apenas em hardware... Em poder bruto... Mas também em software... Eu já venho falando isso também há bastante tempo... Está meio batido para quem anda olhando os últimos vídeos aqui do canal... Mas eu vejo que a AMD sim está no caminho certo... A AMD sim está no caminho certo... Mas os dados... Não apenas da nossa empresa... Mas de empresas fora do Brasil... Também tem refletido aquela ideia... Que eu chutei baixo... 20 para 1... Aqui na Newegg está praticamente... Das 40 placas mais vendidas... Tem apenas uma placa da AMD... O que é um certo pecado ao meu ver... Mas é algo que com certeza... Eu tenho certeza absoluta que... Se a AMD continuar fazendo o que ela está fazendo hoje... Ela vai conseguir ter algumas placas... Mas ano que vem a gente tende a ver umas 5 placas aqui... 7 placas aqui... Das 40... Depois a gente vai ter... Acho que até o mercado chegar ali... A uns 50 a 50... Mas isso não vai depender de nós vendedores... De vocês consumidores... Não vai depender disso... Vai depender única e exclusivamente do trabalho que a AMD vai fazer com drivers... O trabalho que a AMD vai fazer com o software deles... Para fazer com que o software deles... Acaba vendendo mais placa de vídeo... Coisa que eu venho falando aqui há bastante tempo... Muita gente já está comprando hoje... Mais placas de vídeo pelos softwares... E pelo que vem agregado na placa... E não apenas pelo desempenho bruto... Principalmente para quem joga em Full HD... Porque Full HD... Praticamente já é uma coisa que eu já venho falando há 6 anos... Que Full HD já morreu... Mas o pessoal ainda tende a falar que Full HD é a realidade do brasileiro... E para Full HD hoje... Tu tem tantas opções de placas... Que praticamente... Você não compra mais a placa pelo desempenho bruto... Mas pela suite de softwares... Que acaba vindo junto... Como na NVIDIA... O GeForce Experience... O Shadowplay... O NVENC... Para editar vídeos... O DLSS... Que funciona... Funciona tão bem que nem o FSR também da AMD e tudo mais... Mas... Ao meu ver hoje... Ainda assim... A NVIDIA tem a melhor suite de softwares... E os dados aqui... Da NWEG... Não mentem... Na verdade... Até podem mentir... Porque... Poderia ser... Esses bestsellers... Pode ser muito bem também... Uma lista meio manipulada... Ou patrocinada... Mas... Gosto de pensar... Que eles não devem estar manipulando nada disso... Deve estar colocando ali... Como aqueles filtros... Tu entra no site e coloca... Qual que é as coisas mais vendidas... Aqueles filtros ali... Tendem... A ter uma certa realidade... Apesar de que no Brasil a gente vê... Várias empresas manipulando isso... E colocando placas lá... Que não tem muito nada a ver... Tá? Mas eu gostaria muito de saber de vocês... Gostaria realmente de saber de vocês aí de casa... O que vocês acham disso... Vocês acham que vende mais ou menos isso... Os amigos de vocês... Usam AMD... Os amigos de vocês... Usam NVIDIA... Comentem aqui para nós, cara... Para saber... Porque eu particularmente... Dos meus amigos que eu tenho... E o pessoal que acessa lá... O nosso Discord... Eu... Que eu saiba... Das pessoas que acessam o nosso Discord... Hoje... Eu não tenho contato... Nenhuma pessoa lá... Que usa AMD... Por incrível que pareça... Então eu gostaria de saber de vocês... E se você acessa o Discord... Fala comigo... Comenta aí... André... Mas eu uso AMD assim... E tu tá lá... Talvez... Eu simplesmente não saiba a configuração do teu PC... Eu sei a configuração de PC de várias pessoas... Que estão lá no nosso Discord... E as que eu lembro... As que eu sei... As que eu já falei... As que eu já ouvi... É praticamente tudo NVIDIA... Até tem uma aba ali no nosso Discord também... Chamada... Para te colocar o teu setup... Tu pode colocar o teu setup lá... Colocar fotos... Colocar a descrição dele... O pessoal tende a colocar lá... Os setups... Tem uns setups bem legais... Que eu tenho que fazer alguns vídeos... Sobre aquilo também... Fala e coloca... Acessa lá... E olha quantas placas da AMD... E quantas placas da NVIDIA tu há... Fica o desafio aqui... Quem quiser... Faz o ranking lá... Que eu vou agradecer bastante... Quantas placas da NVIDIA tem... E quantas placas da AMD tem... Nos usuários lá do nosso Discord... Que postaram lá... Na aba de... É seu setup... Deixa eu ver aqui... Como é que é o nome... É seu setup... É seu setup mesmo... É só tu colocar lá... A foto do teu setup... Configuração do teu setup... E se tu olhar lá... Eu acho que tem... Mais ou menos dentro dessa proporção mesmo... Então fica o desafio aqui... Para quem quiser dar uma olhadinha lá... Um grande abraço a todos vocês... Valeu e... Tchau, tchau...